Eu vim da terra Saudade Eu sou o choro Eu sou o fã Oh Deus, abençoa o pão e o vinho lá de casa Eu digo adeus a toda pouca sorte que ainda nos amarra Quanto aos meus que eu estou descalçando pelo mundo Sem destino e sem rumo Sou eu e a fé que mora na minha alma Oh mãe, só estou fugida e dou Oh mãe, oxalá que eu vou Oh mãe, tudo aí não chores Oh mãe, tudo aí não chores Oh mãe, só estou fugida e dou Oh mãe, oxalá que eu vou Oh mãe, tudo aí não chores Oh mãe, tudo aí não chores Eu nasci no país onde nasceu ao mal E tudo aí não chores Oh mãe, tudo aí não chores Oh mãe, só estou fugida e dou Oh mãe, oxalá que eu vou Oh mãe, tudo aí não chores Oh mãe, tudo aí não chores Oh mãe, tudo aí não chores Ei, tu daí não chores, não chores mais Oh mãe, só tô fugida as dores Oh mãe, o cheiro é que eu vou Oh mãe, tu daí não chores Oh mãe, só tô fugida as dores Oh mãe, o cheiro é que eu vou Oh mãe, tu daí não chores Tu daí não chores Oh mãe, tu daí não, não chores mais Não, não chores mais Não, não chores mais Oh mãe, tu daí não chores Oh mãe, tu daí não chores